ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Denúncia, mulher perde bebê durante o parto em maternidade da capital e família diz ter sido erro médico. Família é feita refém durante assalto no ramal do Brasileirinho. Homem morre depois de explosão de gás de cozinha na Zona Norte. No interior, delegado de Lábia é investigado por fornecer celulares a detentos. Em Parintins, Seat apura selfie de internos dentro da cela da unidade prisional do município. E você vai ver que fortes chuvas fazem nível do Rio Negro subir, mas grande cheia ainda não preocupa. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. A gente começa essa edição do Jornal em Tempo com uma denúncia. Uma mulher de 42 anos perdeu o filho durante o parto na maternidade de Ana Braga, na Zona Leste de Manaus. A família acusa o hospital de erro médico. A dona de casa, Michele Barbosa, deu entrada na maternidade de Ana Braga, na Zona Leste, no dia 23 do mês passado, sentindo fortes dores. Ela estava com sete meses de gestação, mas o parto, uma cesariana, ocorreu somente no dia 27, depois que a mulher foi medicada na maternidade. Eles falaram que a morte que aconteceu foi da pressão alta, mas teve a discussão na hora do parto que era para ela ter descido logo, que era para ela ter. Só que como eles deram muita medicação e o bebê veio a falecer. Adriano e a esposa acusam a maternidade de erro médico e culpam os médicos pela morte do filho. No atestado de óbito emitido pela maternidade, o médico descreve morte fetal de causa não especificada. Michele permanece internada e teve o útero tirado. Ela está aí porque a cirurgia dela infectou e ela está aí tomando os remédios que às vezes eles dão, às vezes não dão, entendeu? Por causa que eles dão até meia-noite e já não dão mais. A família pretende acionar a polícia, mas para os pais, pior mesmo, foi perder o filho. A gente vê muita mãe com bebê e a gente não poder ver o nosso filho do nosso lado, não tem? Em nota, a maternidade na Braga informou que a gestação da paciente era de alto risco, mas que prestou toda a assistência necessária à mãe e ao bebê na tentativa de salvá-lo. Hoje, os peritos do Amazonas se reuniram em uma assembleia para pedir reajuste de salário. Um novo prédio também em condições para trabalhar. O secretário de Segurança Pública participou e prometeu 40% de aumento. Os peritos pretendiam uma paralisação de 24 horas em mobilização pelo quinto ano sem reajustes salariais da categoria. Nós esperamos que realmente hajam mudanças, porque até hoje não se conseguiu fazer mudanças além do feijão com arroz. Se formos comparar a perícia criminal do Amazonas com outros lugares, Fortaleza, Brasília, Bahia, Paraná, nós estamos devendo muito à sociedade uma melhor perícia. O secretário de Segurança Bosco Saraiva foi até a sede do Instituto de Criminalística ouvir as propostas da categoria e prometeu melhorias. Nós chegamos ao número ontem que conversamos com a direção, aquilo que o Estado pode dar no momento. Os peritos denunciaram que em 30 anos não há investimentos em infraestrutura e também em boas condições de trabalho. Está totalmente sucateada. E houve um escalonamento da Polícia Civil em 2014 e apenas a classe dos peritos não foi contemplada. Então nós estamos sem esse aumento há quatro anos. Entre as promessas da Secretaria de Segurança estão a construção de um novo prédio para o Instituto de Criminalística e a modernização dos serviços. Agora mesmo fui ver um prédio aqui no complexo que será readaptado para a perícia técnica. Além de que nós seguiremos com rapidez, ainda este ano, o processo de independência da perícia. Com uma dívida de mais de 100 milhões de reais, a FUCAP ameaça fechar as portas. Representantes do Ministério Público do Estado estiveram reunidos com professores e alunos para discutir o futuro da fundação. A ameaça da FUCAP fechar as portas permanece. Se isso acontecer, profissionais e alunos devem ser prejudicados. O André, por exemplo, é finalista de administração, mas precisa entregar as atividades complementares e revalidar uma disciplina para concluir o curso. A minha preocupação em relação a isso é se semana que vem, quando eu for dar a entrada nesses documentos, eu vou conseguir fazer. Será que os funcionários que trabalham nessa área vão estar lá para receber os meus documentos? Nós, considerando que no semestre passado, alguns professores já começaram a sair da faculdade por não estar recebendo. Então, a gente está com uma insegurança nesse sentido. De acordo com o relatório do Ministério Público do Estado, o motivo de declarar a falência da FUCAP é porque a instituição possui uma dívida que ultrapassa 100 milhões de reais e não tem condições de quitar o débito e nem de manter os gastos mensais da unidade. Com a situação financeira agravada, a única forma de evitar a falência é declarar a extinção da instituição. Ou seja, a FUCAP seria repassada para outra empresa. Já desde novembro existe sempre a informação de que virá um aporte financeiro, de que virá um aporte financeiro e até agora esse aporte não veio. Então, nós não podemos ficar esperando indefinidamente, ver que a dívida é corrigida mensalmente. O que preocupa os profissionais é que mesmo com o novo aporte financeiro, a nova empresa não tem a obrigação de cobrir todas as dívidas pendentes. O professor Ozier saiu do emprego no início de 2017 sem receber o salário dos últimos três meses de 2016 e o décimo terceiro. Ele precisou entrar na justiça para tentar receber o dinheiro. Ela já dava indícios em 2015 que ela tinha essa dificuldade, estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Em 2016 ela piorou, inclusive tivemos até notícias de compradores, reuniões. Em 2016 houveram muitas reuniões, em 2016 existiram greves demais. Os Ministérios Públicos do Estado e da Educação devem definir o destino da FUCAP até fevereiro. Agora você acompanha as manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Crimes de disputa por terras crescem no Amazonas. Shopping tem promoção e novas operações. Idosos são os que mais sofrem nos ônibus. Venda de material de construção em alta. Veja a seguir, família é feita refém por assaltantes no ramal do Brasileirinho. E ainda homem morre na Zona Norte depois de acidente com botija de gás. Já, já. Música Música Música